Olá, meus amigos, minhas amigas, passando aqui neste dia para parabenizar o blog do nosso amigo Jordan Bezerra. Blog acessado, isento e que tem um trabalho sério em Pates e região. Quero parabenizar Jordan e toda a sua equipe pela passagem dos quatro anos de atuação na cidade de Pates e em toda a região metropolitana. É importante uma imprensa atuante, uma imprensa coesa e coerente. E o blog do Jordan Bezerra tem feito isso com muita maestria. Então, transmito o meu abraço, o meu beijo e sucesso, amigo. Conte com nossa palavra, conte com nosso trabalho e seguiremos por aqui avançando, junto com vocês que fazem a imprensa de Pates e região.